Emílio, o que tem a dizer sobre o curso de agronomia, que tem matéria de agroecologia, mas não é bem visto pela maioria dos outros professores das outras matérias? Dizem que não existe agroecologia. Então, Eduardo, cara, eu acho que... Vamos lá, eu vou responder isso antes de começar a gravação do vídeo, porque é uma pergunta relevante. A gente vive num país que tem um modelo de agronegócio. Então, aqui no Blá Blá, a gente sempre fala que a gente não é contra o agronegócio, tá? A gente é contra o modelo de agronegócio que a gente vive no Brasil. Então, o agronegócio que foi construído no Brasil nos últimos 30, 40 anos, é um agronegócio... Nos últimos 30, 40 anos, não, tô mentindo. O agronegócio brasileiro é baseado em grandes áreas, dominadas por poucas pessoas, em grandes latifúndios, em que você tem monocultura, isso desde o começo da história do Brasil, desde o começo da cana, no Nordeste. Então, a construção desse modelo, e principalmente a ideia de que é esse modelo que faz o país funcionar, influencia tudo. Influencia desde os trabalhos feitos na Embrapa, até a formação de agrônomos. Então, a agronomia brasileira é baseada nesse histórico de que esse é o jeito certo de você produzir. Como isso influencia na formação dos agrônomos, isso influencia na formação de professores. Isso influencia na verba que vai para os departamentos. Isso influencia em tudo que você tem ali. Então, mudar essa mentalidade dentro das universidades, dentro das faculdades das escolas de agronomia, nunca vai ser fácil. Apresentar um modelo alternativo de produção que não sejam quilômetros e quilômetros e quilômetros de soja nunca vai ser fácil. Ainda mais quando o governo, e isso acontece em qualquer governo, mas isso se intensificou muito no governo PT, usa o agronegócio para justificar e usa esse apoio ao agronegócio, principalmente baseado no conceito de superávit primário e de que a gente precisa exportar mais do que importar. Portanto, o agronegócio é o que faz o Brasil ter sucesso. Então, a partir do momento em que você junta a história com o conceito econômico de que as exportações do agronegócio são o que mantém o país funcionando, você passa a ter uma força desse modelo de agronegócio que influencia, inclusive, as universidades. Por isso que o cara nunca vai achar que a agroecologia funciona, porque o modelo que ele acha que funciona é um modelo baseado em quilômetros e quilômetros de eucalipto, quilômetros e quilômetros de soja, quilômetros e quilômetros do que quer que seja para criar gado para esse tipo de coisa. Beleza? Então, a gente precisa formar pessoas diferentes que entendam o mundo de uma maneira diferente. Que entendam, por exemplo, que eu vou fazer um comentário relativamente polêmico aqui, mas que entendam o seguinte, que se a Europa... Eu estou expandindo o raciocínio, tá? Se a Europa não quer comprar nossa comida, se os fazendeiros franceses estão lá batendo o pezinho porque o livre mercado só funciona quando o produto deles vem de lá para cá, a gente deveria produzir comida para a gente, tem gente passando fome aqui, e a gente deveria mandar o mundo catar coquinho. Então, deveria mandar o mundo à merda e falar assim, ah, vocês não querem comprar nossa comida porque vocês vão proteger o seu mercado? Então, só comam comida feita pelos franceses, porque a gente consegue produzir comida para a gente. Só que a gente não vai tomar essa decisão, porque isso vai afetar as exportações brasileiras, porque isso vai fazer com que a nossa nota, a nossa avaliação externa caia, porque a gente vai cair nesse liberalismo bizarro. Então, é isso. Então, a agroecologia é algo que não deveria existir ou criticaram porque o curso não ensina ecologia direito? Cara, ensinar ecologia direito é importante para a gente entender a agroecologia, mas acho que isso é muito mais ligado a um modelo de agronegócio que é vendido dentro das universidades. Então, a hora que a gente tem um modelo que defende o agronegócio do jeito que ele é produzido no Brasil, não tem jeito, isso vai influenciar em tudo. Beleza? Feito? Então, é isso. É esse histórico que faz com que a gente tenha essa visão tacanha em relação a como produzir alimento. E tinha que mudar, mas isso está dentro das universidades, isso vai passando para frente, e assim por diante. Bruno falou, existem diversas formas de se colinizar um país, e hoje é através das empresas e do livre mercado. A empresa sequer precisa construir uma sede no país, como vemos por aí. Exato, cara. A gente vive uma vida de colônia. A gente vive uma vida que a França, que a Europa vai erguer barreiras aos produtos brasileiros, e a gente vai continuar abaixando cabeça para a Europa, como se isso fosse relevante, porque a gente deveria ter coragem de falar, vocês não querem comprar... Igual aconteceu com a Inglaterra, gente. Vocês não querem comprar comida do Brasil? Não tem problema. Vamos ver quem ganha o cabo de guerra. A gente está falando de comida. Não tem produção na Europa suficiente para alimentar esses caras. O preço da comida vai subir. A vida boa do europeu... E a Helena está lá. Então, eu estou falando de uma realidade que a gente está vivendo. A vida boa do europeu é mantida às nossas custas. Às custas do nosso produto barato. Não quer comprar o nosso produto barato? Tudo bem. Come o que tem aí. Só que aí a gente teria que ter coragem de falar se a gente não vende mais nada. Não vende soja. Não vende gado. Não vende fruta. Não vende mais nada. Nada. Você não vai comer nada. Nada do que é nosso. Vocês vão erguer barreira daí, a gente vai erguer barreira daqui. Para comprar o nosso vai custar cinco vezes mais caro. É isso. Mas não. A gente vai pegar e vai negociar e vai baixar e vai continuar mandando os melhores produtos para esses caras comerem. Beleza? Vamos lá. Vamos começar o nosso vídeo? Não. O Bruno falou, mas a nossa burguesia nunca faria isso. Nunca, 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 nunca. A nossa burguesia não vai fazer isso nunca, porque a nossa burguesia ganha muito dinheiro com isso. A nossa burguesia agrária ganha muito dinheiro com o subsídio do governo brasileiro para produzir comida. Os caras têm seguro, a gente garante a compra da safra, a chance de prejuízo desses caras é ridiculamente pequena. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e responde para mim lá nos comentários. Era isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima. Tchau.